Acordar cedo é mó bosta! Por que temos que ir pra escola, pra nárnia, pro trabalho tão cedo assim? O nosso cérebro não funciona nesse horário, pô! A única coisa que funciona é a penga, que tá igualzinho geladinho de groselha azul. Por que não estudar ou trabalhar do meio dia à meia noite? Por que não, pô? Porque o nosso sistema é quadrado. É uma bosta.